1998 é o ano da Copa. E olha, é o ano da cozinha. Por quê? É show de cozinha. Você compra uma cozinha em 10 vezes iguais. Taxa de juros 1,59 ao mês, cobrindo qualquer oferta do mesmo produto. Dá uma olhadinha. Esse exemplo aqui é a cozinha latinha. Cozinha toda skin latina, campeã de venda. São 23 peças. Repete. 23 peças. É mais que a lista de convocados do Zagão. Exatamente. São 22. 10 parcelas de 272 reais, aí não tá valendo as cadeiras, né? 10 parcelas de... 10 de 272 reais. E você ainda escolhe o puxador que quiser, porque ele vai pra você grátis. Show de cozinha. Você tem projeto por computador. Você tem 40 montadores, vendedores bem treinados. E garantia mínima de 3 anos. Mínima? De 3 anos. Agora, promoção, comprou, ganhou. Assim. Até 900 reais você ganha... A Cafeteira Oyster. 901 a 1800. O Sugar da Sugar. 1800 e 1 a 2500. O Microondas Panasonic Piccolo. 2500 e 1 a 3 e 300. La Valorcias Mallory. E 3, 301 a 4 e 100. Você tem o Sugar e o Microondas. O Sugar e o Microondas. 401 a 4 e 900. O Sugar e o Lava-Louças. E acima de 4 e 900. O Sugar, o Microondas e o Lava-Louças. Imperdível. Olha, liga pra Central de Informações durante a semana, que é 222. 3311. Domingão, Dia das Mães, vem comprar. Tem. Você tem Pinheiros, 8814563. Casa Imóvel, 2126011. Dar Center, 69591773. Interlar, Aricanduva, 61045914. ABC, 4447101. Decor Center, 55897993. Interlar, Interlago, 55632097. Show de cozinhas. Quem só vende cozinha? Vende melhor. Vem correndo. Corre. Há bem. Obrigado.